Música Dado sucio organização para SICA TUDU, população timor-leste, o porcento, o atnolo, o resim, se morris e aqui a canela aran. A pobreza não é que o Ministério mantém na fato de ter o objetivo e a produção, a produtividade, a agricultura e a orientação ao mercado. A produtividade pode ser até, por exemplo, a foda é 2,5 toneladas por hectare, agora é 6,0 toneladas por hectare. Nós diversificamos a moda, a sernebec, a itacuda, aifuã, a sernebec e a itacuda. E a orientação ao mercado, nós, quando é uma moda, nós, quando é uma moda, a sernebec, a condição de nutrição. O número de pobreza é bom, e a agricultura é muito grande, mas contribui para a agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura, o papel da agricultura, o que contribui para reduzir a pobreza. A situação do governo do Japão e o embaixador batimor-leste, Tetsuya Kimura Hateten, durante o Japão, atende o projeto do agência JICA para a produção. O Brasil tem atende o projeto JICA para a produção local. O Brasil tem atende o setor da agricultura do Sul. E depois, a 70% da população do Timor-Leste, Moris e o Fogo, e o Magdalen Ida, e o INSA, e o ajuda para o povo de Siranebê e o Fogo, o área rural, para o rendimento de rendimento. E a produção de produtos locais. E o projeto de esquema Ida-Naran-JGP, projeto comunitário, e o área rural. Esse projeto é praticamente em linha com esse conceito. Dado a Associação Mundial Saúde, o Unicef e a Tina Rihundua, o Nolo Resin Ida, a população do porcento, o Nolo Resin, o Maxidao, a acesa para o saneamento básico, no porcento, o Nolo Resin Rat, e o IABEMOS. Gasparilla de Souza, Nelio Silva, GEMEN.